A presidenta Dilma Rousseff entregou hoje em Juazeiro, na Bahia, mais 1.500 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Todas as famílias atendidas recebem até 3 salários mínimos. Aos 81 anos, dona Natécia está feliz da vida. Pela primeira vez, realizou o sonho da casa própria. É muito importante, ainda que a gente pague aluguel, mas quer, tá, não quer seu, né? É muito bom, feliz hoje que tem uma casa para morar. A família de Natécia é uma das 1.500 que receberam casas do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro, na Bahia. O residencial São Francisco é resultado de uma parceria entre uma construtora, que era dona do terreno, e a Caixa Econômica Federal, que financiou a obra. Um investimento de mais de 61 milhões de reais. A prefeitura, além de oferecer a isenção de alguns impostos para as empresas que participam do programa, leva água e esgoto para os empreendimentos. Juazeiro é a cidade que mais construiu moradias no programa Minha Casa Minha Vida no estado da Bahia. Além das unidades aqui do residencial São Francisco, outras mil vão ser entregues em um mês. Mas a estimativa do governo local é de que é preciso construir ainda 11.500 casas para atender a demanda do município. Na Bahia, o programa Minha Casa Minha Vida conta com a parceria do programa Casa da Gente. O trabalho em conjunto dos governos estadual e federal resultou em um orçamento de 4 bilhões e 600 milhões de reais, que estão sendo usados para levar moradia e infraestrutura para a população. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das casas em Juazeiro. No discurso, ela afirmou que é dever do estado assegurar moradia para a população e disse que um lar representa um futuro melhor para o país. Quando a gente tem essa grande oportunidade de ver uma chave sendo entregue e sendo entregue para mulheres com filhos, eu tenho certeza que o futuro desse país será melhor. Segundo o último balanço do governo, até o final do ano passado foram contratadas no programa Minha Casa Minha Vida mais de um milhão de moradias em todo o país. Um investimento de mais de 53 bilhões de reais. A maior parte foi para famílias que recebem até 3 salários mínimos, 57%. 28% para quem recebe entre 3 e 6 salários. E 15% para as famílias que ganham entre 6 e 10 salários mínimos. Um total de 3 milhões e 400 mil pessoas conquistaram a casa própria. O programa atendeu principalmente as cidades com mais de 100 mil habitantes, capitais e grandes centros populacionais, 74%. Na segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida, a meta de contratação de moradias duplicou. Serão 2 milhões de unidades até 2014. A maior parte vai para a população de baixa renda, que recebe até 1.600 reais por mês nas áreas urbanas, ou até 15 mil reais por ano na área rural. Serão 1 milhão e 200 mil casas. Em Juazeiro foram assinados ainda dois termos de compromisso, que fazem parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento, no valor de quase 49 milhões de reais. Parte do dinheiro vai para a construção de mais 1.200 moradias, além de áreas de lazer, postos de saúde e escolas. Parte do dinheiro vai para a população do crescimento, no valor de crescimento, no valor de crescimento, no valor de crescimento e escolas.